...danderman... Vai, vem para cá! Não vou por cima! Não vou por cima, vou por cima! Vem! 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 Vem para cá! Vem para cá! Só revive, não para, não para! Ah, vem no... Responde! Responde! A gente vai morrer! A gente vai morrer! A gente vai morrer! Eu sou muito horrível! Eu adoro poder ir! Eu adoro poder ir! Essa dose eu vou te devolver! Não se preocupa não! Pera só pra mim! Eu vou mais direita! Vocês me ajudam? A gravar? Vocês me ajudam? A gravar? Na cabeça! Só que depois que eu vou fazer o negócio aqui, tá? Beleza? Eu posso gravar o negócio que você vai fazer depois de editar! Tá! Depois... Tem MG? Não dei! Metade aqui, ó! Aqui! Agora eu tô bravo com esse bote! Eu tô bravo com esse bote! Véi... Eu tô bravo com esse bote! Foi o bote que você matou, velho! Um... Ai... 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 Depois eu... Depois eu falo na voz! Mas eu botei pra gravar automaticamente! Ele gravar automaticamente! Não! É só você apertar... O botão aqui, né? Já volto! Não! Eu não quero gravar nessa voz! Aí... Depois eu vou gravar! Não! Eu sei! Eu que sei gravar! E já tá gravando! Eu tô gravando! Eu tô gravando! Eu tô gravando! Gabriel! Qual é a partida que eu... Qual... 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 Qual o estilo... É... Qual o estilo? Tá gravando! É... 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 Quer ver! O que é isso? Não lembro daquela bota, deixa eu ver... Ah, ai! O que é isso? É a pior que eu entendo do jogo! É isso mesmo. É uma grande planilha, não é? Daí, lá tem. Essa? Tem, tem, tem. Olha, olha, olha! Quem vai gravar? Eu! Quem vai me ver? Eu! Por favor, eu não quero me ver. Eu só não vou me ver muito! Ei, já tô gravando? Eu já tô gravando? Eu fiquei muito feliz! Oi, galera, eu vou falar, eu vou falar quando eu fiz aqui tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu tô com medo do cara, é sério. Vai, 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 vai. Vai embora, seu filho da mãe, jogador de free fire profissional. Mano, os caras devem ter um chifre muito grande. Se você viajar, se o cara ligar o meu bico, o cara vai ter um chifre de 60 graus. Você quer saber o nome do meu canal? Qual? Eu acho assim. Ele vai morrer! Eu acho que eu vou encerrar aqui. Eu acho que eu vou encerrar aqui. Eu acho que eu vou encerrar aqui. O cara aumentou o chifre dele por 160 bilhões de graus. Chegou lá, chegou na lua o chifre do cara. O chifre do cara chegou lá na lua. Só o skin dele que ele não tem chifre, né? Mas ele tem chifre. Tem a lua. Ele vai até a lua, mano. O chifre. O chifre do cara foi encerrado! O chifre do cara tinha uma lua. O chifre do cara matou a gente e fez o pódio de rir. o cara matou a gente fez pode rir sério mano que raiva que raiva do cara mano da vontade de pegar a cabeça dele e portar pro até a cabeça dele ficar de costas ser mantido que o cara o que você ganha quando você mata alguém faz dancinha você não ganha nada você só ganha uma coisa que você faz dança toxicidade só ganha toxicidade que tá falando sério mano que raiva o cara mano o cara fez dancinha pode rir quando matou a gente que raiva o cara só ganha toxicidade tudo e aí e aí E o que é isso que está junto com a gente? Eu não sei Topão Essa daí é a dancinha para deixar o patiolocininho É a dancinha para deixar o patiolocininho Só a pessoa da temporada 1, né? É a dancinha para o patiolocininho Deixa eu ver se eu tenho um, vou saber melhor Eu tenho essa dança aí De chacoalhar o bloco de neve ali Eu não tenho, mas eu não achei Se eu não quero convidar eles Entra no meu portão E lado a lado, na direita vai ter Parnes Deixa eu ver Tchau Tchau Amém. Quatro grandes É rico! Toma! Vamos bater nele! Vamos matar! Já morreu, né? De volta no jogo, na verdade Eu já estava morto Eu não queria ter que lembrar do céu Agora faz tempo Cadê? Cadê? Tentou com a mesma... Cadê? Calaca, velho! Quase que eleva! Oi, Hunter! Sabe o que eu quero? Não é que todos os telescópios estão me olhando para o alto Sim Então, eu quero que na próxima season No evento da próxima season Volta, sai uma luz Sai do telescópio Daí ele aponta para a lua Daí a lua começa a se aproximar Daí uma para tudo vira da lua Nossa, isso é louco E depois vai ter... Qual o nome daquela skin do nível 80? Qual o nome da skin? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Ninguém saiu da palha atrás do box Ele nem saiu da palha Eu quero saber por que Você falou que eu saí Quem concorda aí No lugar que tá marcado? Quem concorda? Eu não Bora Eu concordo Eu não Ah não, não concordo, não concordo Eu não espero que a gente vai Vamos lá, tá? Vamos lá, tá? Vamos lá Aqui, ó Eu marquei no amarelinho Todo mundo que acordou aqui Sim... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... E um, um, dois, três, quatro, cinco, seis... E um, um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ah, velho, mas por quê? Mano, do lado meu é sem dúvida Mano, um, dois, três, quatro, seis... Mano, um, dois, dois, dois... Eu que me lasquei Tem um cara de se mexer comigo, mano Tem um cara de se mexer... Tem um cara de se mexer... Tem um cara de se mexer comigo, eu nem quero nem ver Entra aqui... Não é nada Entra aqui... Vem lá cá... Vem lá cá... Hum... E aí... Vem aqui... Eu que te matei... Entra... Entra... Entra pra casa, tá depois Opa, não dava... Eu que me matei... Vem aqui... Vem aqui... E um cara que é reneguide de fogo, né? É, ela falou o que? Não, a gente não liguei nenhum lá, mas não é porra? A hora que eu morrer é pra mim que tá, beleza? Que tá, como assim? Ele pensa que eu morri e sai e vem na boca Eu duvido que ele mata o cara Eu falei duvido porque ele deixa, ele deixou nós e como ele deixa nós, veio a consequência Como ele tirou pra cima? Oi! Ah, eu tive uma ideia, velho! Mas aquilo é pra cima, pra finalizar que a área tá limpa, velho! É! Como é que eu finalizar? Com um cara que passa... Agora a gente deve se된ara a qual tem nenhum Se tem nenhum... Se tem que nenhum mille no seu al inconsciente Eu não ia cortar um quadrado... Aí, aí é um personsciente... Tchau, tchau. Tá, não tem como deixar por nós, velho, só nós jogando, só nós três. Assim, bloquear e entrar mais gente do que só as outras pessoas, do que os outros players. Eu queria que eu dê aqui, velho. Ninguém mais sabe aqui, ah, é do Daninho que tinha essa aí? Sabe que nenhum amigo meu me deu uma skin de presente? Sério? Ninguém, ninguém. O Daninho decidiu o PS, velho. Ele decidiu o PS dele. Tá aparecendo pra mim, eu não tô mais online. É, eu não tô vendo ele sem amigo. Mas eu já pulo, tô pulando online. Henrico? Temos que ir aonde? A bola cair ali na, na, onde nosso amigo tá caindo. Aí, agora tá na mão o jogo. Mas eu tô com o outro estilo, velho, com o outro estilo. Vamos ganhar uma casinha do lado da outra? Tem aqui, ó. Cai em uma, mas eu caio na outra. Vem aqui, ó. Eu vou ganhar. Já! O cara, essa casinha é minha. Ele vai comprar um tratoforker. Se ele for, ele não é um tratoforker. Mas se ele for, ele é. Entendeu? Mandei no que o Ninho falou. É isso? Oi. Ah tá. Você falou que falar? Eu botei um CDzinho. Daí agora ele tá refletindo como que eu jogo no meu controle. Ele mostra como eu tô jogando no meu controle. Agora eu vejo todos os movimentos que eu faço quando eu tô jogando. Nossa, amigo tá preso. Vou virar o capanga, vou virar o capanga. É, eu vou também. Vou virar o capanga. Eu vou virar o capanga. Vou virar o capanga. O cara tá me carregando Matei Sobe aqui em cima Eu tô aqui embaixo O cara vai me matar Tá, eu tô levando o cula, beleza? Eu tô levando o cula Tama cula Tama cá Vá, cula Vai, dá cobertura, vai, cula Meu amigo tetra, vão cula Tô bem pra ir Quer dizer, mas era pra vocês Ela pegou cula Vem cá Enrico Oi Ah tá, você tá uma hora pra onde falar Não é nada Matei Boa, mas é bom Agir um cara, agir um cara É um bot, é um bot, é um bot Bote Bote, bote me viu Bote me viu Bote me viu Como? Como? O que é um bot Não é nada Onde é um bot Bote se� Vai, eu dou cobertura. Aí vou ter que entender, né? Percebi. Tá. Verdade. Eu não ia sair. Ah, nós já estamos jogando, tá? Nós jogamos aqui pra pensar. Puts, agora você bimbou. Ai, eu tô pegando fogo. Tá pegando fogo com o bicho. Tá, vamos arrebentar esse copo aqui. Não tem como, não. Abriram. Tá, vamos tratar do meu que eu fiz. Tive um escarmel. Não veio nada. Esse balãozinho aqui. Azul em pistolinha. Ouviu o cara com o Glipper. Como que o cara pegou o Glipper? Ah, Clare. Tá, mano. Toma, quem quiser aprimorar a arma. Beleza, eu vou precisar que aprimole lá no nosso armazinho. O que tem posição de revírio de assalto? Revírio de assalto, tenho. Você me empresta, por favor. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Quero ver a munição. Valei, tem cara aí. Quero ver a munição. Preciso ver a munição. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Preciso ver a munição. Preciso de munição de rifle de assalto. Alguém tem? Tá, pega. Vai, vai, vai. Ué, ué. Cadê? Cadê você? Cadê vocês? Cadê vocês? Estou aqui. Estou aqui em cima. Que os blogueiros não agastem muito. Eu vou ficar aqui. Achei os caras, achei os caras, achei os caras. Acertei. Eu também. Eles estão bem aqui, eles estão bem aqui, eles estão aqui. Eu falei que eles estão aqui, se eles vêm é o taco, se eles vêm é o taco. Todo lugar que eles podem vir, velho. Vai, passa. Cadê eles? Cadê eles? Não sei. É por causa disso que eu estou com medo, velho. Mano, no sério, cadê eu quero o meu motociclete? Por que o meu motociclete está desligado? É que é bom que eles vieram. Eu vi eles, eu vi eles, eu vi eles, eu também vi. Tem, tem muita vida. Tem um tubarão ali. Tem, tem um tubarão ali, tem um tubarão ali, e tem um tubarão ali. Não. não não tem nem dano nem nenhum dele o pai e aí o outro é bom ele me lembra que a gente é bom o que foi ele me nenhum o que a gente ficou muita pouca vida Eu tô com 19 Eu tô com 19 Sério? Gente, a tempestade O amiguinho chamado tempestade está vindo Tem um ped Nossa, eu me engano é mais esporte que tudo A gente vai morrer Nossa, o amiguinho vai sobreviver porque ele tá com o Glepper, mano Ele tá com o Glepper Eu tô pegando fogo e por causa da tempestade eu tô levantando O cara voltou pra salvar a gente Ah, mentira Ele voltou pra já O cara nem me agrega O cara nem me ajuda Ele vai vai para você, mas ele vai pegar o cartão Ou será que ele vai vai embora Se ele pegar o meu Dut Se ele me matar Onde que ele tá? A do Word A do Word? É Onde que ele tá? 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 A gente já sabia que ele tinha um Glepper A gente já sabia que ele tinha um Glepper Eu vou beber água, não falam comigo, tá? Já volto Voltei Gente, o sinal de abril é muito bom Eu eliminei dois caras Na verdade eu eliminei É, dois caras com um sinalizador Só volto aí Ô, Babel 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 Voltei Babel Ainda pronto, Henrique? Já dei Agora deu Faz tempo que eu não vejo mais RPG O que é isso? Ai Onde que eu tô amagosa? O Fortnite foi o primeiro jogo que eu já joguei de Battle Royale O meu primeiro Battle Royale foi de Minecraft Battle Royale não tem Minecraft? Tem sim Tem sim Tem sim É mod 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 São Mod Não é que tem um modo de cavar embaixo do chão e a pessoa cai? Aham Então Então Isso é Battle Royale Battle Royale É sim Você não jogou Ou jogou? Eu joguei já E eu nunca ganhei Skyblock ou Battle Royale? Se não tiver Skyblock Eu quero Agora levantar de jogar Skyblock Skyblock É novo Posso te contar uma coisa, Henrique? Aham Pra mim tá parecendo que você tá Que você tá rolando uma hora atrás Mas eu tô amando nem agora? Não É que pra mim Tá bom Pro meu PS Ele meio que largou Entendeu? Sua conta Largou Tá largada Entendeu? Só umas pessoas Mas eu te vejo assim No jogo Assim O negócio Tá O que? Que tédio Quero jogar algo impulsionante Pô, vou nunca no meu lugar Vamos depois Bora jogar Mine, 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 Mine Bora jogar Mine, 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 Mine Mano, mano, mano Bora jogar Mine, Mine Pode ser não? Me põe Pode ser depois, Mine Tá bom Vamos Eu quero Eu quero fazer missões Pra ganhar Jules Pra eu subir de nível Ganhar Jules Eu gosto muito Jules Sério Sério Ela é a melhor skin do passe Tirando o Miau Não 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 É verdade Não Não, esse é verdade Mas cara Eu gosto do sinalizador, velho O sinalizador é muito bom Eu quero muito Mano, imagina quantas histórias dá pra fazer no criativo com o sinalizador no criativo Com o sinalizador no... Dá pra fazer muitas histórias com o sinalizador no criativo Sim O sinalizador Tem o dia At O que você inventou a música? É inglês? É... É inglês? É não? O que inventou a música? É um? Foi um? Sim, é um. O que? O que? O que? O que? Quem inventou a música? Olha isso, 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 gente, olha isso, gente, constrói qualquer coisa aí, gente, constrói um chão aí, gente, constrói um chão aí, E aí, gente, constrói um chão. Espera. Olha isso ou renascida hematela 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 haja arm lengths de Wohnetsźnieji seconda Hada shortages? Vou tentar com ele Ah, que bom! Eu vou com a peixe, eu vou com a peixe! Eu vou com a peixe, eu vou com a peixe! Cara do céu, todo mundo me deu mal! Eu vou com a peixe, eu vou com a peixe! Vou pegar uma cesta, não? Cesta é azul Vou pegar! A gente precisa de muita! Ajuda! 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 Eu vou morrer, vou morrer, todo mundo morreu. Essa foi difícil, gente, o Lucas tá no TikTok, qualquer coisa que ele faz no TikTok, ele pula, ele só grava um vídeo, ele pula e só tem bilhões de likes, um bilhão de likes. Não, não, daí eu vou fazer um vídeo, tipo, gente, muito esforçado, eu me gasto, eu doi minha energia pra fazer um vídeo, só pega. E só nem pega um cadírio, o Lucas Neto, ele só grava um vídeo usando um filtro, ele só grava um vídeo usando um filtro, ele pula e contando qualquer coisa, daí ganhou um bilhão de likes. sério mano qualquer coisa que ele faz tipo eu não sei que qualquer coisa que ele faz ele ganha mais de um mais de um milhão de likes eu não sei qual a mágica eu não sei qual o que ele faz para mim mas ninguém 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 queria conhecer porque antes ele só ele só fazer um vídeo mas hoje agora não porque eu preferia né para média que ele fazia vídeo prático pessoas adultas e pequenas ao mesmo tempo ele fazer esse vídeo eu gostava disso mas eu quero ele tá fazendo só um vídeo para criança aí agora tá me convidando vai vou convidar ele eu não sei que eu escuro andam então o 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 que é que está acontecendo? Eu acabei de comer uma rosa gigante. Eu não sou do like, mano. O like é uma cópia. Eu vou precisar do meu TikTok, abaixar todo o meu volume. Eu vou baixar todo o meu volume, porque eu não quero ouvir nada. Abaixo todos. No way! Eu sou um homem do meu Deus. I am, o que é um homem que eu estou com os irmãos. Eu vou gravar nada. O que é isso? é rico é rico é rico olha o preciso do Lucas Neto você vai ver todos os vídeos dele como que é mano é rico 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 vamos ver do Lucas Neto e tem um vídeo e tem um vídeo que é tipo embaixo de um boneco do Lucas Neto e debaixo desse vídeo vai ter um outro vídeo debaixo desse vai ter um vídeo ele usando um filtro que pegou mais de um bilhão de likes qualquer coisa que o Lucas Neto faz ele ganha mais muito like qualquer coisa que ele faz qualquer coisa todos os vídeos deles tem muito gostei todos os vídeos deles tem muito gostei E aí E aí e aí só saiu eu não sei assim eu sei que ele tá offline modos e sair do nada nas horas de dar uma capoeira o banjo é o que? vou editar meu vídeo